Tem que os deputados e as deputadas façam registro biométrico no terminal observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, art. 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, solicitando a indicação de representantes para participarem da quarta reunião do Comitê de Esporte, Cultura, Lazer, que será realizada no dia 5 de abril, próxima sexta-feira, às 10h30, na cidade administrativa. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.560, de 2022, em segundo turno, de autoria do deputado Celinho Citrocel, que dispõe sobre incentivo à prática de corridas de rua no Estado. Indago ao relator, deputado João Júnior, se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado João Júnior. Boa tarde, presidente. Vitório, boa tarde, nosso coronel. Vamos falar aqui o nosso parecer de segundo turno do projeto de lei nº 3560, barra 2022. Comissão de Esporte, Lazero e Juventude. Relatório. De autoria do deputado Celinho Citrocel, a proposição empígrafe dispõe sobre o incentivo à prática de corridas de rua no Estado. Aprovada no primeiro turno, na forma do seu substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber este parecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 19 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo nº 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição e análise estabelece diretrizes para o apoio estatal à prática de corridas de rua. Durante a tramitação da matéria no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o texto merecia aprimoramentos na redação e apresentou o substitutivo nº 1. A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2, que apresentou onde adequou algumas disposições na proposição ao dispositivo da Lei Federal nº 14.597, de 14 de 6 de 2023, que é a Lei Geral do Esporte. Essa foi a forma aprovada em plenário. Na oportunidade de reanalisar a proposição, mantemos o entendimento adotado durante a tramitação do primeiro turno, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação da matéria na forma do vencido. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3560, barra 2022, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, parecer... Para discutir a palavra... Em discussão, parecer... Incerra essa discussão. Em votação, parecer... Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 270, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Charles Santos, que institui a sessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno de espectro autista, pé, na forma que menciona e dá outras providências. Indago ao relator, deputado João Júnior, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado João Júnior. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 270, barra 2023, Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. É o relatório. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição empígrafe institui a sessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, na forma que menciona e dá outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição de Justiça, à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. A primeira delas concluiu pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade da Matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 19 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em questão prevê a sessão gratuita de ingressos a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e aos seus pais ou responsáveis em partidas esportivas realizadas com perda de mando de campo ou renda do time punido. A adoção de medidas que valorizem a promoção e inclusão de pessoas com deficiência, e em especial os autistas, é meritória e, de fato, deve ser incentivada. No entanto, sob o prisma da política do esporte, a proposição em questão aprecia vícios que impedem sua aprovação na forma apresentada. Ao determinar a sessão gratuita de ingressos e o público que poderá frequentar os estádios em caso de punição aplicada às entidades de prática esportiva, o projeto de lei em análise desconsidera o princípio da autonomia esportiva, objeto dos artigos 26 a 28 da Lei Federal nº 14.597 de 2023, a Lei Geral do Esporte, e do artigo 217, inciso I, da Constituição Federal de 1988. A perda do mando e de renda são punições relativas à prática esportiva e decididas pelo Tribunal Desportivo Competente, que tem a prerrogativa de definir com as entidades de administração do desporto as condições em que tais punições serão aplicadas. Quanto à previsão da sessão gratuita de ingresso, artigo 39 do Regulamento Geral de Competições da CBF, por exemplo, veda a realização de partidas sem cobrança de ingresso, salvo no caso de competições não profissionais, se autorizadas pela confederação. Assim, com base nos argumentos expostos, a proposição viola não apenas o princípio da autonomia esportiva, como também a autonomia conferida aos tribunais de justiça desportiva para julgar transgressões relativas à disciplina e às competições esportivas, e para definir as punições cabíveis. A inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista em atividades sociais e esportivas é, de fato, justa. Entretanto, consideramos que a aprovação da matéria na forma original ou do substitutivo número 1, além de ferir o princípio na autonomia esportiva, poderá ensejar questionamentos por parte das organizações esportivas responsáveis pela definição dos critérios de organização e prática das modalidades esportivas sobre a sua tutela. Dessa forma, apresentamos o substitutivo número 2, ao final deste parecer, com o intuito de sanar os vistos apontados e conciliar a necessária inclusão das pessoas com TEIA com o princípio da autonomia esportiva prevista na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 270, barra 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir, redigido e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2. Dispõe sobre a oferta gratuita de ingressos para competições esportivas a pessoas com transtorno do espectro autista, TEIA ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Nas partidas esportivas, artigo 1º, nas partidas esportivas realizadas no Estado em que tenha sido aplicada a equipe mandante a penalidade da perda de campo acumulada com a penalidade de realização da partida com portões fechados, as entidades de prática e as entidades de administração do desporto poderão ofertar ingressos gratuitos a pessoas com transtorno do espectro autista, TEIA ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial, bem como a seus pais, cuidadores ou responsáveis. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Por gentileza, deputado, você consegue só ler o substitutivo nº 2 novamente? Claro. Substitutivo nº 2. Dispõe sobre a oferta gratuita de ingressos para competições esportivas a pessoas com transtorno do espectro autista, TEIA ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Nas partidas esportivas realizadas no Estado em que tenha sido aplicada a equipe mandante a penalidade de perda de campo acumulada com a penalidade de realização da partida com portões fechados, as entidades de prática e as entidades de administração do desporto poderão ofertar ingressos gratuitos a pessoas com transtorno do espectro autista ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial, bem como a seus pais, cuidadores ou responsáveis. Em discussão, aparecer. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aí acessa. Porque eles não podem... Porque aí eles não têm penalidade. Onde tem penalidade, pode, portão fechado. Só que tem um detalhe. Eles também têm... Passa essa segunda fase da hora do dia. Projeto de lei nº 3.085 de 2021, em turno único, de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública a Liga Municipal de Desportos de Barão de Cocás, com sede no município de Barão de Cocás. Sou relator da matéria original e opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto. Em processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 419 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Camanducaense, com sede no município de Camanducaia. O relator da matéria, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão. Em votação, o projeto de lei, de forma nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Eu voto sim, senhor presidente. O meu voto também é sim. Projeto aprovado. Projeto de lei nº 1.011 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação Meninos de Ouro de Baipendi, com sede no município de Baipendi. O relator da matéria, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Se encerra a discussão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Meu voto é sim, senhor presidente. Também o meu voto é pela aprovação. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 1.118 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Dr. Paulo, que declara de utilidade pública a Associação Recrearte, Cidade Sul, com sede no município de São Gonçalo do Sapucaí. O relator da matéria, deputado Mário Henrique Caixa, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Como vota o projeto, o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o projeto, o deputado João Júnior? Eu voto sim, senhor presidente. Também voto pela aprovação do projeto. Projeto aprovado. Projeto de lei nº 1.543 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Dr. Wendel Mesquita, que declara de utilidade pública o Capivari Futebol Clube, com sede no município de Capelinha. O relator da matéria, deputado João Júnior, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Incerça a discussão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Como vota o projeto, o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o projeto, o deputado João Júnior? Eu voto sim, senhor presidente. Também voto pela aprovação do projeto. O projeto está aprovado. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado. Do deputado Cristiano Silveira. Requerimento 7.754, de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esportes, Lázer e Juventude, o deputado que se subscreve, requer no termo do artigo 103 do regimento interno seja formulado o voto de congratulação à Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais pela sessão do ginásio para a realização do Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenis de Handball. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao professor doutor Gustavo Cortes, diretor do EFETOR, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Requerimento 7.756, do deputado Cristiano Silveira. Requer que seja formulado o voto de congratulação com a Federação Mineira de Handball pela realização do Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil de Handball. Evento que trouxe mais de 700 atletas, gerou emprego, renda e turismo de cerca de um milhão para o município. Requerimento 7.767, de 2024, da deputada Nayara Rocha, que requer que seja reformulado o voto de congratulação com o consórcio Minas Arena, informe pela implantação do camarote TEA, transtorno do espectro autista, um espaço para receber torcedores com transtorno do espectro autista, demonstrando um compromisso não apenas com a acessibilidade física, mas também com a conscientização e educação da sociedade sobre as questões relacionadas ao autismo. Requerimento 7.788, deputado João Júnior, requer que seja realizada audiência pública para debater o percentual destinado à Lei Iniciativa ao Esporte, Lei 20.824, de 2023, através da arrecadação do ICMS em Minas Gerais. Em votação, os requerimentos. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados, indago aos deputados, coronel Henrique João Júnior, se quer fazer uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde, mais uma vez. Nosso coronel Henrique Pará, boa tarde. É com grande satisfação que a gente realiza mais uma sessão dessa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, aqui na Assembleia. E hoje, com uma questão importante, hoje que é o dia 2 de abril, onde nós comemoramos o combate, a prevenção, informações, a Alteia, transtorno do espectro autista, no mundo inteiro, nós acabamos de aprovar um projeto de lei que, de certa forma, inclui que as crianças e que as pessoas que têm o transtorno de espectro autista se acessem os estádios de futebol, mesmo que em condições de punição dos times de futebol. Mas eles também não teriam condição de acessar os estádios com o público. Então, hoje nós conseguimos aprovar esse projeto, nós temos que agora organizar para que ele seja aplicado na medida do possível, e que essas crianças, ou esses jovens, ou as pessoas que têm esse transtorno, acessem os estádios de futebol de uma forma segura, que eles consigam assistir o espetáculo de futebol em segurança, de acordo com as suas necessidades e as suas limitações. Então, hoje é um dia importante. Eu acredito que nós caminhamos bem, e é um avanço também. E nós dois juntos participamos hoje também de uma grande audiência pública para tratar das questões que envolvem o transtorno do espectro autista, que nós temos que conversar cada vez mais, nós temos que trazer especialistas, nós precisamos acessar informações, até porque cada dia mais aumenta a descoberta dessa deficiência por parte das crianças, e nós temos que preparar uma sociedade para receber essas crianças e os espaços públicos, as escolas, os professores, e as pessoas que estão envolvidas, a área da educação, principalmente, e principalmente também cuidar das residências, dos pais dessas crianças, que também não estão preparados para tratar com um transtorno tão difícil de tratamento, mas também que pode, quando descoberto de forma precoce, também tem tratamento que pode ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Então, nós temos que unir forças em torno desse objetivo, que é um objetivo do meu mandato, e eu tenho certeza que de todos vocês, de todos os deputados aqui da Assembleia. Obrigado. Muito bem. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, deputado Vitório, deputado João Júnior, apresentei no dia de hoje, senhor presidente, um requerimento à mesa de diretora para que nós possamos criar uma economia importante para o Estado. Nós já citamos aqui, em outras reuniões dessa Comissão da Juventude, que nós temos no Estado uma lei que obriga o momento cívico em todas as escolas de Minas Gerais, da rede estadual, da rede municipal e da rede particular. E, nesse momento cívico, faz parte o canto do hino nacional e do hino à bandeira e o hasteamento da bandeira do Brasil e da bandeira de Minas Gerais. A nossa proposta, senhor presidente, é que, numa parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, essas bandeiras possam ser confeccionadas pelos cidadãos em prisão. Os presidiários irão produzir no sistema prisional essas bandeiras de Minas Gerais e do Brasil para serem oferecidas às escolas da rede estadual. São aproximadamente 3.300 bandeiras do Brasil e 3.300 bandeiras de Minas Gerais. Isso para se somar a um requerimento que também protocolei, inclusive já tive uma reunião aqui, e agradeço ao secretário Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública, que muito gentilmente veio à Assembleia Legislativa, para que nós pudéssemos, deputado João Júnior, fazer a mesma parceria para a confecção dos uniformes das escolas cívico-militares. Nós temos capacidade instalada no nosso sistema prisional para a confecção desses uniformes. O Estado iria economizar, iria somente fazer aí uma licitação para a aquisição dos insumos, e os homens e mulheres detentos e detentas que estão no sistema prisional teriam essa oportunidade de diminuir o prejuízo que o Estado tem nas despesas no sistema prisional, e eles teriam a oportunidade de aprender um ofício facilitando a sua reinserção no mercado de trabalho ao término da sua punição. E nada mais simbólico do que a confecção de uniformes escolares e da bandeira do Brasil e da bandeira de Minas Gerais, que representam valores que talvez faltaram na formação desses indivíduos que hoje estão no sistema prisional. Portanto, deixo aqui esse registro, o agradecimento ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, que de pronto atendeu a essa demanda, e também faço um agradecimento ao secretário de Educação, Igor Alvarenga, que mandou uma representante, a subsecretária Kellen Senra, a professora Kellen Senra, que entendeu a importância dessa iniciativa para que Minas Gerais economize com o uniforme, com as bandeiras, e o Estado de Minas consiga recuperar o prejuízo que tem na administração do sistema prisional. Era isso que eu tinha. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado Vitório Júnior. Muito bem. Parabenizar o deputado Coronel Henrique pela iniciativa. Muito importante. O sistema prisional, que é algo que tem, de certa forma, um ônus para o Estado, e nada melhor do que uma maneira como que a gente consiga diminuir esses impactos. Digo isso porque a minha cidade, em Ribeirão das Neves, tem quase 20% do sistema carcerário do Estado de Minas Gerais, e eu sei o quanto é importante fazer com que aquela, esse instrumento, aquela máquina ali, funcione também em favor das pessoas. Então, quero parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.